30 famílias afetadas pelas inundações em Meteau receberam apoio do governo e Unicef. A vice-ministra da Solidariedade Social e Inclusão entregou o apoio aos afetados em Meteau. A ajuda consiste em produtos alimentares, equipamentos de higiene e livros para crianças. A iniciativa contou com o apoio do Fundo das Nações Unidas para Crianças, Unicef. Dili é um município com mais vítimas na sequência das inundações decorridas no mês passado. Registaram-se 33 mil habitações danificadas ou destruídas e estragadas em 22 infraestruturas, bem como 11 pontes. Vasco Alves, na reportagem.